Aí dentro Aí dentro, a minha do jumento Hoje eu vim ao show do meu irmão Leonardo Estou aqui com ele, né? Fui muito bem recebido, já com a cachaçinha gostosa E eu acho assim, acho que eu vindo é prestigiar a boa música E esse cara maravilhoso que é você, né? Pra mim que é um prazer muito grande receber esse cara Tom Cavalcante, sucesso em todo o Brasil São muitas emoções Crião, sabendo Crião, sabendo Crião, sabendo Você vai subir no palco, ela vai cantar pra gente Aqui não vai ficar devirado, só tomando cachaça E você cantando e eu comendo e você metendo e eu cantando É tudo nosso, beijo Aí dentro, garoto